Continuam as buscas pela dupla que invadiu uma propriedade rural, ameaçou moradores e fugiu com uma caminhonete em Governador Valadares. O caso foi registrado no distrito de Santo Antônio do Pontal. Deixa eu chamar aqui o Ivan para repercutir esse caso aqui no nosso querido distrito aqui, Pontal. Fala comigo, Ivan. Pois é, Nico. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos são um homem e uma mulher. A polícia militar tem feito buscas desde ontem, que foi quando o roubo aconteceu na comunidade de Córrego da Areia, lá no distrito de Pontal. Porém, até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado, Nico. De acordo com as informações repassadas pela PM, uma das vítimas foi encontrada deitada em um colchão com um ferimento forte, grave, na cabeça. Já a segunda vítima, que é a esposa desta primeira, estava pescando em um rio que fica próximo à residência dela, quando percebeu a movimentação. Ela também foi rendida e trancada em um banheiro, juntamente com o marido, que é a outra vítima. No decorrer da ocorrência, esta mulher relatou aos policiais militares que as ameaças e agressões foram frequentes durante o assalto, inclusive com o uso de facas, facões e também foices, Nicomedes. Depois que os suspeitos furtaram tudo que estava dentro do imóvel e que era de interesse deles, acabaram também pegando uma caminhonete de cor prata pertencente às vítimas e fugindo com este carro. Quem tiver alguma informação acerca deste assunto, pode, claro, repassar para a Polícia Militar através do Disque Denúncia. O número, os números, aliás, são 181 e 190, Nicomedes. As informações por hora são essas. É, obrigado Ivan por sua informação. Deixar aí, né, geral, a imagem da caminhonete. Quem tiver alguma informação, viu um carro passando aí, né, pode ser pessoal das proximidades de Pontal, Santo Antônio do Porto, ou aqui mesmo, né, na chegada aqui de Valadares. Pode ser, não sabe se a caminhonete virou para a direita, vindo para a governadora Valadares, ou esquerda, sentindo até o Flotone. Quem tiver informação sobre essa caminhonete, o paradeiro dessa caminhonete aí, né, naturalmente, aí eu estou vendo que tem um adesivo de política ali, deve ser uma foto só demonstrativa, né. A polícia pode ter perguntado como é que é a caminhonete, ó, tem uma foto aqui. É, porque quem levou não vai deixar um adesivo para identificar a caminhonete. Mas, você vê uma caminhonete nessa cor aí, em velocidade, é, acima do normal, né, com movimento suspeito, avisar lá para as forças de segurança.